Vale mais que a luz do sol, vale mais que o céu azul, mas que a pele é o mar, e o pelo vento sul. Vale mais do que a lua, uma noite de verão, vale um ano para enxugar, espalhando a soinão e somente sonhar. Vale mais do que a lua, uma noite de verão, ou um mero sorriso aceso, vale mais que o rosto aos pés, vale mais que o céu azul, aliança nas marés, vale mais que o desejo, as declaras as razões, vale mais que o laisser, ai no cu das nuvens de verão, Por todo prazer, sentindo um abraço, uma beijo, para estar com você, que of nereda o brasil. Komamos um ar o sol e caminando acordam, Pensado com o seu dedo, o abraço vem pra ser Se a luz nos acesa, os outros não é a luz E já conseguiu, já percebeu, em primeiro lugar Vale mais que vencem, vale mais que um dos pés Vale mais que um dos teus, vale mais que um dos teus Vale mais que um dos teus, vale mais que um dos teus A gente faz as canções, vale mais que um dos teus Eu canto aos cursos, vale todo o prazer Sentindo um abraço, um beijo, vai estar com você E vem, 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 vem Por mais que um dos teus, o nosso legal não vai Pensado com o seu dedo, o abraço vem pra ser Se a luz nos acesa, os outros não é a luz E já conseguiu, já percebeu, em primeiro lugar Por mais que um dos teus, o nosso legal não vai Pensado com o seu dedo, o abraço vem pra ser A luz nos acesa, os outros não é a luz E já conseguiu, já percebeu, em primeiro lugar E já conseguiu, já conseguiu, já conseguiu, já conseguiu Tchau! Lindo! 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 Vem, chatei! Silêncio no tribunal? Por nada! A gente vai fazer de novo! Maravilhosa! Linda! Vem, chatei! Lindo! Eu sou mais gostosa da felicidade! Lindo! Porém tem que haver muita complicidade! Lindo! 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 Arroz! Não! Lindo! Lindo! Não! Lindo! 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 Amorosa, amorosa, só quem anda é capaz de chutar Descudir, dividir, preservar, quando você é de sair Amorosa, amorosa, só quem anda é capaz de chutar Só quem anda é capaz de chutar Descudir, dividir, preservar, quando você é de sair Amorosa, amorosa, só quem anda é capaz de chutar Vê a chaveira, eu sou mais amorosa, só quem anda é capaz de chutar O homem que quer ver quando você é de sair Fica complicado em viver? Fica complicado em viver Oh, meu bem O homem que quer ver quando você é de sair Amorosa, 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 só quem anda é capaz de chutar Descudir, dividir, preservar, quando você é de sair Amorosa, 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 só quem anda é capaz de chutar Descudir, dividir, dividir, preservar, quando você é de sair Amorosa, 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 só quem anda é capaz de chutar Descudir, dividir, dividir, preservar, quando você é de sair Amorosa, 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 só quem anda é capaz de chutar Cuida, valoriza, só quem anda é capaz de chutar Só quem anda é capaz de chutar Só quem anda é capaz de chutar Descudir, dividir, preservar, quando você é de sair Amorosa, sua, olha Solé, sua, sou Mpb é mais que Mpb. Mpb é? Paulo! Mpb é? Paulo Lima! É Paulo Lima! Paula, que alegria receber você, Dilma. Eu tô tão feliz, tô com um pouquinho de saudade de ver o Palalino quando eu consulto ali nos bastidores. E eu falei que quando eu o vejo assim, eu vejo a elegância em pessoas. É um espelho, né, gente? Quem dera! Mas eu vou dizer que é muito bom, eu amo o Rio de Janeiro, né? Trazer esse trabalho agora, nesse momento, pra mim, é especial e muito importante, assim. A Mpb amassou essa causa aqui e fazer esse palco, né? Que é sagrado, né? O nosso palco do Jair, mas o palco do Mpb tem uma coisa muito especial, assim. Então, muito obrigada pelo convite. Poxa, nós que agradecemos. Poxa! 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 Poxa!